olá galera do youtube beleza até que enfim 20 inscritos obrigado por se inscrever no meu canal é mas só faltou o like né galera mas vocês assistem o vídeo mas não estão deixando o like é oi aqui ó vou mostrar pra vocês que eu tenho 20 inscritos é com portilhar que o contador de inscritos 20 inscritos galera obrigado mesmo mas o vídeo de hoje como criar ssh de 30 dias vamos lá primeiro entra no google google entra aqui ó fest sh.com eu vou deixar o link na descrição é vocês descem aí você vem aqui europa é um dos melhores em europa vai na europa eu recomendo a francia e germânica o 1 é isso então vou entrar aqui na francia a propaganda bosta como aí galera entrou alguma propaganda aqui mãe aí se desce vamos aqui é que galera aqui se expõe o nome eu vou apanhar teste e aí a senha senha 1234 bem aqui e aí aí você vem aqui e criei a gente aqui não é mas vai gerar aqui galera Tá demorando Eu acho que tá muito cheio E não vai fazer a conta Mas vamos ver aqui galera Vou ser 3 minutos de vídeo Depois de ter criado Vai aparecer um Uma coisa aqui Bem grande Vamos ver aqui galera Vamos ver se vai aparecer aqui Pelo visto eu acho que não Porque Por causa do gravador Aí empurra tudo na internet É rápido até Mas parece que não vai Não vai abrir não hein galera É não vai abrir não hein Aí depois de você ter feito isso Você copia o negócio Até a data de vencimento Você copia Aí você vem aqui Volta Vai no bloco de notas Aí você vem aqui no mais E coloca ali E copia E perde salvar A minha A minha tá aqui galera Ó A minha tá aqui ó Você copia até a data de validade Aqui tá galera Aí depois Deve certo Aí vocês voltam aqui A internet tá meio bugada Galera Ixi galera Do céu Vamos ver Vamos ver Tem que ver os MB aqui galera Ó 317 MB Recebidos Enviando 97 Galera Essa internet é boa demais galera Aí beleza Depois de você ter criado Você vem aqui ó É Skid Eu acho que é aqui Eu acho que é ali mesmo Não Minha Skid não galera Foi mal aí É É BNNS Aqui Nossa senhora Tá de sacanagem Vai ser quanto de vídeo hein Eu fui Aqui assim galera Mas não é Não é essa parte aqui Vou traduzir aqui galera Seis minutos de vídeo Seis minutos de vídeo Seis minutos de vídeo Vem aqui em cima galera Host IP Nossa Mas que merda Mano Essa internet Tá de tiração hein Velho Aí aqui Você vem aqui no bloco de notas Você copia esse daqui ó Host IP ADDR Você vem aqui e você copia esse daqui Certo Aí vai transformar no IP Certo Você vem aqui e copia Aí você vem aqui Cola aqui ó Vem colou Colou Você vem aqui Aí vai gerar Não vai gerar porque eu já fiz isso Eu acho que gerou aqui Aqui ó Apareceu o IP Aí você pega esse IP Você cola lá no bloco de notas Você vem aqui Passe Dá um espaço Aí depois você vem aqui DNS Aqui que tá galera Aqui você coloca aquele número lá Que é dinheiro Aqui ó Aqui você cola assim ó Aqui você coloca qualquer nome Pode colocar o seu nome Pode colocar o seu nome mesmo O meu é Vou colocar o nome do meu canal Biel Biel Tutorials Você coloca um ponto Aí você vai colocar o host da vivo Vou tentar achar aqui Mas eu acho que não tá aqui não Vamos ver Pai Lopes 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 Tô me perdido aqui galera Calma aí bem aqui no momento no gerenciador porque eu não copiei melhor deixar aqui para poupar memória então vamos aqui ó eu acho que eu escolhi galera aqui não poste acho que é host da vivo vamos ver se eu acho que é host da vivo aqui você copia esse daqui eu vou deixar um link aí na descrição se copia não que de novo não se copia se colocar lá não ser colocou o seu nome volta lá no site certo vai ser bem que não tá o seu nome que você pode que eu não que tutoriais certo tutoriais e outro é nem que copia o pior beleza aqui se coloca aquele ip ele pequena gerou aqui no rosto aqui no rosto de pescoço que ele pê que gerou certo você vem aqui para coloca aqui depois aperta que não sou um robô que ele é um um coisa só para teste eu quero depois você vem aqui e criei e ali eu acho que não vai criar a criou esse nome aqui você copia puxa para cá e puxa para lá não tudo que não opa e aí você vai também bugar aí você vem aqui copia e coloca lá no bloco de notas e aí já gerou a conta de validade de três agora você vai lá no http injector vem aqui na http injector e aí já tá conectado eu vou dar um coisa com o que eu vou por uma uma próxima que já eu tô vendendo tá galera eu vou vir aqui do meu cliente e não 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 melhor não não sei se vai ver na configuração e eu tô tô ferrado tudo bem aqui ó em conta galera em conta se põe aquele ip esse coisa aqui que que a gente criou eu vou por um aleatório aqui eu vou por um aleatório aqui ó a copiar se põe aqui em conta beleza tá porta sempre 443 galera o nome de usuário de usuário se põe que você se criou o que tá aí tá galera feste.com não é que isso aqui eu vou que tá sim eu vou dar um corte aqui no vídeo e pronto galera voltei aqui aqui ó é isso aí agora se você põe a o seu texto de conexão aí sua prox e aí vai tá criado a sua ssh de 30 dias aí você vai para mexer aí até 30 dias depois vai ter que fazer o outro e então é isso aí galera aí